E chegamos aqui no mercado, viemos fazer nossas compras do mês. Já estamos preparados para mais uma facada. É, mas a gente vai tentar gastar apenas R$400 e fazer a compra do mês completa, né? Porque estamos precisando economizar. Se a gente vai conseguir, eu não sei não, mas vamos tentar. Olha o preço do óleo. O óleo nunca mais abaixou, né, gente? Mas ainda bem que a gente tem um óleo fechado em casa e dessa vez a gente não vai precisar levar. Denúncia! Olha isso aqui, galera. Se liga. Quem acompanhou nossos vídeos já deve ter visto a gente vindo aqui comprando café Evoluto, né? Que a gente gosta pra caramba. Mas ele agora está em promoção. Olha só que insano. Leve 500 gramas e pague o que? R$475. 25 gramas de café grátis pelo valor de R$14,95. Mano, vocês têm noção de que na verdade nunca teve um pacote de R$475? Sempre foi o de 500 gramas por esse mesmo valor. Então, ó, 25 gramas grátis é enganação. Denúncia é feita aí com sucesso. Vambora, vai. A gente não tem costume de comprar miojo. A gente só compra mesmo em último caso. Mas olha isso, gente. Miojo de feijão com bacon. Eu amava comer miojo com feijão. Eu fazia o miojo e botava feijão e comia. Vocês gostam também? Vou levar um pra experimentar. Bom, já que o preço não abaixa, a gente vai ter que pegar promoção diminuindo algumas coisas, né? Ainda bem que o arroz a gente ainda tem bastante lá. Então, vamos levar só 2kg pra não faltar no restante do mês, né? Tá de boa. R$14,99, galera. Quem viu o último vídeo sabe que abaixou quanto? R$2,00. Sabe R$17,00 isso aqui. Só que o mercado é traiteiro. Por quê? Abaixa R$2,00 aqui e sobe um monte de reais aqui, mano. Como é que eu vou levar meu Nescau Light agora? R$15,00 o Nescau Light. Gente, não dá. Vou pegar o Nescau normal mesmo. Não pega nem nenhum. Isso aí é açúcar puro. Vou tentar achar outra coisa. Esquece. Pega nem nenhum. Ixi, revoltou. Revoltou com o Nescau. O Diego não quer levar o Nescau. Tô pensando em levar um desse aqui que é mais barato. Esse aqui da Petit eu nunca provei, né? Ele tá R$4,50. Tem também de morango. E cara, esse aqui me ganhou. De café gelado. Eu nunca provei esse aqui de café gelado. Eu acho que eu vou levar pra experimentar. Porque eu amo café. Bom, eu tô fora desse negócio aí de café gelado. Mas eu achei aqui, ó. Farinha láctea por R$7,65. Da outra vez tava muito caro. Então já que abaixou, vamos pegar, né? Esse cara aqui, eu já nem olho o preço, mano. Pra esse cara aqui eu passo o pano. Eu já nem olho o valor. Eu só pego ele. Porque isso aqui lá em casa é um vício. Então, bora. Peguei aqui um coco ralado, né? Que vai que sai um bom dia em fim. Tô sabendo de nada não, hein? Vai que sai. Vou levar, né? E olha só, hein, galera. Chegamos naquele momento muito importante. Acabamos de bater a marca de R$100. E pegamos o quê? Praticamente nada, mano. Tá osso. Nossa, velho. O carrinho tá como? Vazio. E o bolso? Também. Olha os preços do sabão em pó. Eu geralmente uso o homo, né? Mas ele tá R$800 por R$11,60. E hoje tá tendo uma promoção desse surf aqui. Já usei, gostei. E ele é R$1,600 por R$11,95. Então dessa vez eu vou levar ele. Porque eu acho que tá valendo a pena. Bom, enquanto o Anny tá vendo coisas ali. Negócio de creme de cabelo. Eu já vim correr atrás do lanche, né? Só peguei um pão, um queijo, um presunto. E vamos que vamos. Essa margarina aqui é da hora, galera. Delicata. Ela é bem mais barata do que a Doriana, Qualy, entre outras. E a gente já provou ela. Além dela ter menos caloria, ela também é gostosinha. Então é essa que eu vou levar. Bora. Hoje é dia de hortifruti aqui no mercado. Então, os legumes e frutos estão mais baratos. Olha a banana prata. Ela tá R$3,99. E a gente já pegou aqui também. A batata tá R$3,95. Também já peguei um quilo. E a cenoura tá R$2,50. Tá bem barata. Quem lembra aí? Que a cenoura tava custando quase R$10. Tava tudo baratinho até chegar na cebola. A cebola tá cara, hein? R$6,70. É o carro da rua passando no seu... Que deselegante. Galera, R$10,50 aí, ó. R$20 ovos. Então, já tô pegando aqui. Mas, cara, na moral, é preocupante, hein? A cartela tá cada vez com mais espaço sobrando. A gente pensa que é promoção, mas na verdade é a quantidade que tá diminuindo. Bora. E chegamos a R$300. Diego pegou esse ovo aqui também. Ele vem 20 ovos e ele tava R$10,50. Abaixou um pouquinho. E a gente pegou de carne. De carne não, né? A gente pegou esse frango aqui. Filé de frango. Pegamos também a sobrecoxa. Aí a gente pegou alguns legumes também. E Diego foi lá na carne, né? Pegar carne agora. Ele vai pegar o catra e vai pegar sem moído. Já estamos finalizando as compras. Temos apenas R$30 pra finalizar. E viemos aqui na parte mais importante, né? Os Danone dos nenéns. E no caso é a gente mesmo, né? Peguei aqui meu Iacute de sempre, que não pode faltar. E ele tá R$5,95. Finalizamos aqui as nossas compras. O carrinho tá todo bagunçado, né? A gente acha que deu R$400, né? Pelo que eu calculei, vai dar. Mas vamos ver. E acabamos de chegar no mercado e essas foram nossas compras de R$400. Levando em consideração, é claro que tá tudo caro hoje em dia, né, galera? Mas, bora começar a conferir por aqui, ó. Trouxemos esse papel toalha. Aqui também, ó. Creme de cabelo. Esse desinfetante grandão aqui da Big Soft. Bastante papel higiênico. Sabe como é que é, né? Sabão e pó. Aqui a gente trouxe também esponjas pra lavar a louça. Esponja de aço aqui também. Coisa de higiene pessoal aqui, ó. Feminino. Tem uns sabonetes também, né? Tá chegando o sabadão, dia de tomar banho. Então já viu. Aqui a gente tem pasta de dente, né? Ninguém merece bafo. Trouxemos aqui também desodorante, porque CC é outra coisa ruim. Mais creme de cabelo. E temos aqui esse desinfetantezinho aqui, ó. Uau. Perfumadinho. Detergentes para lavar a louça. Trouxemos também ovo. E, mano, caraca, velho. Tá dando um desespero ver essa cartela cada vez mais vazia, né? 20 ovos aí. Acho que foi 10,50. Trouxemos esse pão doce aqui também, né? Pra gente lanchar agora, porque a gente veio cheio de fome do mercado. Esse flanzinho de caramelo. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. A gente adora esse trequinho aqui. O chamitozinho, né? Que não pode faltar. Esse biscoitinho aqui, minueto. E tá aqui o tal do miojo de feijão que a gente tanto queria comer, né? Aquele gostinho de infância, nostalgia e tudo mais. Aqui também, ó. Esse trevinho. Caraca, mano. Esse iogurte aqui é, tipo, grandão. E tá um pouquinho mais caro, mas ainda assim tava barato. Vai. Aqui, ó. Trouxemos esse biscoitinho Adria, que a gente também adora. Esse temperinho aqui, meu segredo. Pão de forma, né? Pra gente fazer o nosso lanche. E aqui tem umas coisas bem interessantes também. Milho de pipoca, né? Não pode faltar o café da promoção imaginária, né? Nossa, que loucura que os caras tentaram fazer aqui. Esse açúcar aqui, desconhecido. Mas a gente ainda tem um quilo de açúcar. Então, vai servir. Trouxemos aqui também dois quilos de arroz. Ainda tem bastante arroz ali. Então, pro mês, vai ser o suficiente. Aproveitando que a gente tá aqui atrás, então, ó. Dois refrigerantes. Quarte, né? Que eu gosto pra caramba, mano. É zero. Então, muito bom. Batata palha também, né? Vai que sai um estrogonofe. Então, é bom sempre ter batata palha. Falando em vai que sai. A Anny trouxe também esse coco ralado aqui. Diz ela que eu vou fazer algum bolo de empim. Bora ver, né? No que que dá. Aqui, galera. Não, peraí, 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 peraí. Aqui, ó. A gente tem o quê? Esse tal desse café gelado. Mano, eu fui totalmente contra isso. Mas, o danado tá aqui, né? Então, depois vocês pedem um feedback à Anny do que ela achou desse treco. Porque eu não vou provar isso aí, não. Creme de leite. Vai que sai um doce. E aqui nós temos leite em pó, né, galera? Dessa vez ele tava um pouquinho mais barato. Mas aí, aquele mescal light me deixou a pé. E aí, eu trouxe farinha láctea, né? Que tava também um pouquinho mais barato. E eu gosto muito, cara. Vocês também têm paladar infantil? Cara, eu adoro essas coisinhas. Enfim, né? Maionese também, né? Dessa vez, soia. Até porque a realman estava caro demais. Dois desse negocinho aqui que eu chamaria de todinho. Mas a gente sabe que não é um todinho. A margarina que eu falei com vocês. Que é barata. É boa. E tem menos caloria também. Esses dois sucos aqui, ó. Bem práticos. Você faz rapidinho. Nossa, eu gosto muito desse de goiaba. Porque ele parece ser realmente de polpa, sabe? Aqui, galera, olha só. Mais gostinho de infância. Lembra desses biscoitinhos aqui? De camarãozinho, pimentinho. Então, a gente trouxe dois. Que é o de camarão e esse aqui de bacon, né? Bem interessante. E falando mais em paladar infantil. Também esse biscoitinho aqui. De isopor, tá ligado? Mas ele é bem gostosinho, mano. Aquele biscoitinho de isoporzinho. Só pra você petiscar. Essa torradinha também. Que a Anny gostou demais. Então, ela entrou na lista. Ah, tá. Queijo e presunto, né? Pra fazer um lanchão com aquele pão de forma ali. Bom, fechamos a parte de lanche. E vamos para uma parte de hortifruti. Que a gente podia, talvez, ter caprichado mais, né? A gente trouxe como fruta só a banana. E aqui a gente trouxe alguns legumes. Que foram batata, cenoura. Batata doce aqui também, ó. E alho, né? Para os temperos. A gente teve que mudar o nosso molho de tomate. Porque o outro ficou caro. Então, esse aqui tá um em pouco. A gente trouxe dessa vez. Vamos ver se presta ou se é totalmente aguado. Não sei o que vai acontecer. E vamos lá, né? Agora chegamos na parte da carne, né, galera? Então, a gente trouxe essas coxinhas, né? Da asa aqui. Tipo um drumetezinho, né? Bem legal. Trouxemos isso aqui também, que é? Filé de peito. Filé de peito, galera. E aqui a gente trouxe também isso aqui, que é? Asa. Asa. Então, nesse momento, você percebe. Caralho, você só come frango. Que viagem é essa, meu irmão? Calma, galera. Fica tranquilo. Porque aqui, ó. O que é que nós temos? Mais frango, mano. Sobrecoxa. Mas calma, calma. Agora é sério. A gente trouxe carne vermelha também, né? Não podia, porque tava caro. Exatamente. Então, veio alcatra. Veio também um pouco de assém moído. E essa carne de hambúrgui maluca aqui. Só pra quebrar um galho mesmo. Você quer almoçar rapidão. Você joga ali. Fritou, já era. E foi. Então, essas foram as nossas compras. Queria que vocês comentassem o que vocês acharam. Claro que vai rolar uma reposiçãozinha em algumas coisas. Sempre acontece. Então, com R$400,00, a gente comprou o grosso, né? Que dá pra suprir. A gente gastou o valor de... R$400,01. Caraca, mano. Nossa, vacilamos feio com esse R$1,00, hein? Não, mas é por causa da sacola. Foi R$1,20,00, mais ou menos, só de sacola. E eu que esqueci de comprar feijão e macarrão nessa compra do mês. E tive que voltar no mercado pra comprar, né, gente? Porque é essencial aí o feijão. Eu só comprei um quilo, porque a gente tem feijão aqui em casa ainda. Eu só comprei mesmo pra complementar. E macarrão eu comprei só meio quilo, porque a gente, né? Comprei essa pacotinha de 500 gramas de macarrão. Porque a gente também não consome muito macarrão. Então, dá de boa pra um mês. E eu gastei... Eu tive que gastar mais um pouquinho, né? Nossa compra aí vai passar o nosso orçamento de R$400,00. Porque eu gastei R$9,77. O feijão foi R$4,69... Não. O macarrão foi R$4,69. E o feijão foi R$4,99. Deu aí R$9,77. Então, a gente passou aí, vamos arredondar pra uns R$10,00 aí. E a compra ficou em R$410,00. Mas foi porque eu realmente esqueci. Se eu não tivesse esquecido, eu teria tirado alguma coisa, assim, né? Alguma besteira. E teria colocado no lugar. Que é mais importante. Mas eu esqueci, gente. Então, relevem aí. Porque realmente foi falha aí de memória. Aproveitar que a gente já vai lanchar agora. E eu vou preparar esse café gelado aqui pra experimentar com vocês. E vou fazer aqui o café gelado, né? Pra ver se é bom mesmo. Ou se deve ser ruim. Se é açúcar puro, sai fora disso. Diego falou que é açúcar puro. Eu tô achando que tem um gosto, assim, de cappuccino e tal. Açúcar? Vamos ver. Vou botar até gelo pra ver se vai ficar legal. Cara, é bem gostoso. Diego, é gostoso, viu? Duvido. Diego, tô falando. Duvido. Cara, é gostoso. Parece, sim, um pouquinho cappuccino. E ele não é muito doce. Dá até pra botar mais, né? Mas fica um gostinho suave, assim, de café, ó. Não é muito doce. Parece, lembra muito cappuccino. Cara, é muito bom. E eu amo café, né, gente? Quem gosta de café vai gostar disso. Cara, é muito bom. Hum. O gostinho de café fica lá no fundinho. Não é um gosto muito forte de café. Vou dar pra Diego experimentar. Forçado, né? Porque ele não quer experimentar. Porque ele falou que é açúcar puro. Mas ele vai experimentar esse aqui. Eu acho que ele vai gostar. Trouxe aqui pra Diego experimentar. Vamos ver. Vai, amor. O cheiro é bom. Que é cheiro de café, né? Tem um cheirinho de café bem gostoso. Você vai gostar, cara. É bem suave o café. Parece bala de café. Sério? Mas parece um pouquinho cappuccino. Aquele que a gente faz da doce gusto. Eu achei que lembra. Não, me lembrou só aquela balinha, bala de café. Nossa, lembrou muito. O que você achou? É bom. Tu botou açúcar? Não. Não, então, viu? Ele tem açúcar pra caramba já. Já vem... Sim. Eu não achei muito doce, não. Não, mas ele já vem adoçado já no limite. Já. É. Eu achei ele bem suave. Não tá muito doce. Até que é bom o negócio. É, até que é bom. Gostou. Fala a verdade. Fala a verdade. Dá pra beber. A gente tá encerrando esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!